E os navios de uma forma geral despertam um certo fascínio em muitas pessoas. Não é nada incomum a quantidade de gente que acompanha na ponta da praia em Santos os cargueiros manobrando no canal do estuário. As chegadas e saídas dos transatlânticos e cruzeiros então nem se fala. E o que dizer do estrondoso número de pessoas que visita os navios de guerra da Marinha? Pois é, ainda tem gente que vai além de tudo isso. Bótons de quase todos os lugares do Brasil e até do exterior. Estes aqui são japoneses. Entre distintivos redondos, este português é o mais recente. Adquirido no último feriado durante visitação ao veleiro Sagres no Porto de Santos. Ao todo são cerca de 80 peças que José Luiz começou a colecionar há mais de 45 anos. Meu pai trabalhava na administração do Porto e ele até se aposentou pelo Porto, trabalhou mais de quase 50 anos no Porto. E sempre quando eu tinha navio ele me trazia para visitar. Então a história começa desde eu com meus 10 anos de idade e aí gostei de visitar, ganhava os broches e assim por diante. José Luiz queria perpetuar a tradução de família. A única filha até gostava dos bótons, mas estava longe de ser uma apaixonada como o pai e o avô. Coube ao neto Gabriel embarcar nesse hobby. Com 9 anos, o garoto já tem histórias para contar. O que você mais gosta de visitar navio com seu avô? De ficar sabendo mais sobre os navios, ficar sabendo mais sobre a marinha. Eles conversam com a gente, explicam as coisas do navio. É muito legal. E qual que você mais gostou e por quê? O aeroporto aviões por causa dos aviões. De que forma você negocia para conseguir bótons e essas bolachas que você chama? Boa parte o pessoal entregava antigamente nas visitações. Aí depois de um certo tempo começou a ter... era vendido como um survenido dos navios. Tanto é que quem vendia isso era o próprio cantineiro. Não tinha o cantineiro nos navios que vendia. E posteriormente depois diminuiu. E ultimamente o que a gente faz? A gente faz uma troca. A gente procura o RP, o RP é o Relações Públicas do Navio. A gente conversa às vezes com o oficial de dia, explica que a gente é colecionador. A gente leva a coleção, mostra a coleção para eles. Então eles ficam um pouco emocionados até com essa quantidade de visitação. E eles entregam para nós o que tem do navio, o suvernio. E na contrapartida a gente agradece essa gentileza por parte deles. E a gente entrega um brinde da nossa cidade. Eles gostam muito de receber o símbolo do Botton do Santos Futebol Clube. Eles gostam muito, reconhecem muito do Pelé. Tanto é que teve uma visitação num navio japonês. E eles ficaram apaixonados quando receberam o símbolo do Santos Futebol Clube. Que é muito conhecido Pelé mundialmente. Para avô e neto, os Bottons são mais do que um misto de hobby com tradição familiar. São uma oportunidade ímpar deles compartilharem momentos juntos. Por que é tão legal visitar navio? Eu também passo um tempo com meu avô. É o que você prefere fazer com seu avô? Aham. É a minha coisa favorita. Deixa eu fazer com ele. Espero que um dia ele apresente para os bisnetos. Falar, olha, um dia eu com meu avô visitava os navios e a coleção passa para ele e assim vai indo. Essa que é a ideia. E principalmente conhecer uma parte bacana que tem no Brasil das Forças Armadas. É um trabalho que muitas vezes não é reconhecido pela população. E a gente gosta de ter esse contato com eles. O que você pretende fazer com essa coleção? Passar para o Gabriel? Sem dúvida. Eu já falei que a coleção é dele. Mas tem que cuidar muito bem da coleção. Mas a ideia é essa. Que passar e quem sabe o meu bisneto vim visitar junto com o meu neto, eu e os navios.